Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso O meu doce desejo Tá no cheiro da flor Estampado na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim em mim Ai que maravilha Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Alô pra mim Cadê Marrone né Tô aqui lindinha Sou todo seu Tá no jeito de olhar Tá lindo Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no meu doce desejo Tá demais Tá no cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Estampado na cara Na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Tá lindo assim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Assim Oh meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito Tá no jeito Tá no jeito De olhar Tá no gosto Do beijo Gosto Do beijo Na expressão Do sorriso Tá no meu paraíso No meu doce desejo Tá no cheiro da flor Tá na força do amor Estampado na cara Estampado na minha cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Para não Woo!